Um, dois, três É ouro anzera no vinte, bebê Um, dois, três Um, dois, três Vai cantar, vai cantar, vai cantar Bota o fuzil pra canta Batatinha frita Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Agora ninguém pode se mexer Batatinha frita Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Batatinha, batatinha Batatatinha A minha mala vai cantar Vai cantar, tá, vai cantar Aço pra cantar, tá, um Bota o fuzil pra cantar, tá, um Bota pra cantar, tá, um Bota pra cantar, tá, um Batatinha frita Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três 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 O que é isso?